O vereador Benedito Roberto Meire, entre os assuntos abordados no uso da Tribuna Livre, falou sobre a abertura da consulta pública realizada na semana passada com prazo para 30 dias para que os interessados munícipes e as empresas possam apresentar sugestões de alterações na consulta pública no site da Prefeitura para a iluminação pública. É um contrato de previsão de 25 anos para ser adotado com modelagem e custos. O que preocupa o senhor nesse processo? O que me preocupa é que o projeto de lei que nós aprovamos aqui, que houve um reajuste, um realinhamento de valores, de custo da iluminação pública com aquilo que o cidadão paga, que a gente chama de CIP, que é a Contribuição de Iluminação Pública, até algum tempo atrás nós tínhamos um custo de 1 milhão e 200, 1 milhão e 100 da iluminação pública e a Prefeitura arrecadava dos munícipes 800 mil, então ela tinha que fazer um suporte, um aporte dessa diferença mensalmente, o que geraria mais ou menos em torno de 4 milhões por ano. Com a mudança da lei, com o projeto de lei que foi discutido nessa casa aqui, o que ficou acertado foi o seguinte, que o valor que é gasto hoje com a iluminação pública, ele deve ser rateado com todos os munícipes que têm em sua casa um relógio da Companhia Paulista de Força e Luz, exceto aqueles que têm o benefício social, que são excluídos dessa tarifa. Muito bem, e os proprietários de terreno que pagam junto com o carnê do IPTU. Levando em consideração que a lei, ela diz o seguinte, que o munícipe vai pagar pelo valor da iluminação pública mensalmente, o que eu fico pensando é o seguinte, se eu for fazer uma PPP, se o prefeito pretende fazer uma PPP, e essa empresa que vier aqui a explorar essa concessão por 25 anos, vai fazer investimento no sentido de que a iluminação seja substituída de lâmpada mercúrio para lâmpada de LED, isso proporciona uma redução no valor da iluminação pública na ordem de 30% a 40%. Se a iluminação cai 30% a 40% de 1 milhão e 100 milhão e 200, nós vamos ter uma iluminação ao custo de 700, 800 mil reais. Só que automaticamente também reduz a contribuição de iluminação pública para os munícipes. Então eu pergunto qual é a lógica para que uma empresa venha a explorar uma concessão da iluminação pública se ela não vai ter lucro. Então eu entendo, eu vejo, eu vislumbro que a única saída para o prefeito é alterar a lei que hoje nós temos vigente para manter uma tarifa fixa, para que essa empresa possa fazer o investimento, obtiver a redução da iluminação pública e consequentemente ela ter lucro. Se não, eu não vejo nenhuma atratividade por parte de empresas para participar desse processo da PPP. Todas essas questões que envolvem questão tarifária no bolso do consumidor, o projeto de iluminação que é necessário de melhorias, eles não teriam que ser discutidos antes de findar os 30 dias da consulta pública? Lógico, eu entendo que a empresa que veio fazer essa análise das propostas sobre a concessão em Baulu, da PPP em Baulu, que é uma empresa de Minas Gerais, que ela recebeu para isso, nós tivemos apenas uma audiência na Câmara com essa empresa. Nós apenas conhecemos a empresa e qual era a linha de trabalho que eles iam adotar para se chegar ao modelo ideal para a Baulu. Poxa, agora chega ao modelo ideal, já vem uma consulta pública e não há uma ampla discussão com a Câmara, com a sociedade, com o todo. Eu pergunto, se porventura prosperar essa proposta apresentada, como que fica essa questão do investimento? Qual o valor da outorga que essa empresa, que vai assumir a iluminação pública, vai devolver ao município? Quais são as garantias do que o município terá em relação à mudança do parque de iluminação pública, de lâmpadas de mercúrio para a LED? Nós não sabemos, nós não temos esse detalhamento. E isso é importante a discussão na Câmara Municipal com a sociedade, antes de colocar isso numa pasta pública, vamos dizer assim. Muito obrigado, vereador Benedito Roberto Meira. A consulta pública oficial, segundo os prazos da lei, foi publicada no site da Prefeitura e está disponível os dados em relação ao chamamento no dia 17, agora último. Isso significa que até o dia 18 de julho, os interessados devem conhecer o conteúdo para apresentar eventuais reclamações, sugestões em relação a esta proposta. Nelson Gonçalves, para a Rádio e a TV Câmara, Bauru. A Rádio e a TV Câmara